Meu filho nasceu quase com a casa de mamãe. É assim? Gostoso. E mãe? Eu vi você para nascer quase mim. Meu filho com essa cabeça da grande. Mãe eu não morava com meu pai não? Não, porque ele não me dava sua comida. Por isso que eu nasci. Aí a mãe vai criar você sem pai, né? Não, papainha já era. Eu vou ficar com mãe mesmo. Painha é covarde. Painha é um porno. Agora eu não estou aqui para tudo não. Para eu trabalhar e não dar comida não. Porque você tem pai. Você não nasce sem pai? Papai anda tocando só fundo. É um cu homem mesmo. A bicha, papai. A bicha, papai. Papai não tem um real, papai? Tem não, estou liso. Eita, papai fraco, papai. Mãe disse que aí bota a puta. Você não tem gosto de dar nem um real? Não, mas não. Pode jogar nascer cabeça de boi não. Nascer cabeça de um tom. Papai não tem gosto de dar um real não? Não tem nada. Ah, então papai está lascado. Eu vou dar um bombom. Eu vou dar um bombom. Eu vou dar um bombom. Primeiro bombom. Amanhã. Estão um bombom. Estão um bombom. Estão um bombom. Estão um bombom. Estão tchau, vou lá. Estão um bombom. Estão tchau, vou lá. Estão um bombom. Aqui mãe, que papai mandou. Porque ele mandou só um bombom. Ele não tem condições de dar um prato de comida não, é? E eu falei isso para ele, mãe. Mas eu disse que você quer me criar sócio. Você é por que eu vou? Ah, pois mãe. Eu vou criar mesmo no pau agora, mano. Nosso filho, carai. Tu vai dar um bombom. Nós se cria por que cachorro? Por que? Toma tu, carai, carai. Tchau, tchau.